Tome nota com Heródoto Barbeiro. Heródoto Barbeiro chegando para a gente tomar nota como sempre. E o nosso assunto hoje a gente começa falando de desemprego. A Organização Mundial do Trabalho disse que uma em cada quatro empregadas domésticas perderam o emprego no Brasil nos últimos meses. Uma categoria que sofreu bastante e não é a única, né Heródoto? Bom dia. Olá, Didi. Olha, realmente não é a única. Só que tem uma pequena explicação aqui da palavra empregada doméstica. Na OIT, ela se refere fundamentalmente a mulheres que trabalham na área de limpeza. Aqui no Brasil, quando você fala empregada doméstica, pode ser a empregada de casa, pode ser o motorista particular, pode ser o jardineiro. Se você tiver cozinheiro na sua casa, o cozinheiro é empregado doméstico. Se você tiver um helicóptero, viu, Didi, aquele que você usa para ir trabalhar na TV Cultura, também o piloto é empregado doméstico. Então, uma coisa não bate, os conceitos são diferentes. Mas vamos voltar aqui ao que diz a Organização Internacional do Trabalho, e como todo mundo sabe, é um órgão da ONU, fica sediado em Genebra, na Suíça. Então, ele diz o seguinte, um a cada quatro perderam o emprego. Mas o que é interessante lembrar é o seguinte, outros 34% do total das trabalhadoras domésticas perderam o salário. Então, elas tiveram reduzida o tempo de trabalho, mas também perderam, 34% perderam alguma coisa durante a pandemia. A pandemia também atacou. E é bom lembrar que empregada doméstica está na área de prestação de serviço, que é, vamos dizer assim, o setor da economia, é um setor terciário, que é o setor que mais recebeu impacto, como a gente acompanha por aí. Agora, uma outra coisa interessante também é o seguinte, por que muito empregado doméstico vai mandar de bola? Será que os patrões ou patroas não tinham dinheiro para pagar? Não tinham. O problema é o seguinte, o pessoal ficou apavorado, com medo, que é empregada doméstica que vem trabalhar, levanta de madrugada na periferia da cidade, pega o metrô cheio, pega o trem cheio, pega o ônibus cheio. Ela trouxesse o vírus para a casa deles. Então, por isso, também esse pessoal foi expressado, porque achavam que eles eram vetores da doença chamada de coronavírus. Outros, então, resolveram fazer o seguinte, resolveram pagar o aplicativo, o Uber, o 99, para que a empregada viesse para casa para não vir pelo transporte público. Tudo bem. Aí ela voltava para casa no transporte público. Consequentemente, ela poderia ser contaminada, e no dia seguinte, vindo de carro, vindo de transporte público, ela ia trazer, então, a doença lá. O que me chamou a atenção também é o seguinte, segundo a OIT, nós temos estimado aqui no Brasil uma quantidade de 6 milhões e 200 mil empregados domésticos. 6 milhões e 200 mil. É muito ou é pouco? Bom, aí a gente teria que comparar. Não dá para comparar com a China. Na China tem 22 milhões de empregadas domésticas. Mas, por exemplo, já na Índia, tem apenas 4 milhões de empregados domésticos. Mas isso é uma questão de ordem cultural, não é? Da Índia, haja vista que o pessoal não tem renda para contratar empregada doméstica. E uma outra coisa importante aqui, onde menos caiu o emprego da empregada doméstica, foi na Europa. Claro. O Mauro conhece isso melhor que nós. raríssimamente as famílias europeias têm empregadas domésticas. É isso, Mauro? É, muito raro, porque é uma mão de obra bem valorizada por lá. Então, as famílias acabam contratando esporadicamente, ou uma vez por semana, aquele sistema de diarista e tal, mas não assim fixo como a gente contrata aqui no Brasil. É muito emblemático nessa questão das empregadas domésticas que elas estão sofrendo com a questão do desemprego e também sofrendo com a Covid-19, né? São pessoas expostas, vivem em regiões vulneráveis da cidade, são aqui no Brasil, muitas delas, mulheres negras. E a gente sabe que essas mulheres negras estão aí sofrendo economicamente, sofrendo o racismo e sofrendo pela Covid. Não à toa, a primeira pessoa que morre aqui no Brasil com Covid é uma empregada doméstica que contrai a Covid dos seus patrões que vão viajar fora. Pois é, isso eu ia acrescentar aqui na nossa conversa, porque o Heródoto mencionou o risco que os patrões acham que a empregada ou o empregado doméstico pode levar o vírus para dentro de casa, mas aconteceu justamente o contrário. Foram os patrões que tinham ido viajar, trouxeram o vírus e a empregada se contaminou com esse vírus e acabou morrendo por causa da Covid-19, Heródoto. Quer dizer, o risco é para todos os lados, e principalmente para quem é mais vulnerável. Exatamente. Agora, o dado é interessante esse apurado pela Organização Internacional do Trabalho e volto a dizer o seguinte, que esse setor ainda não se recuperou. Alguns setores da economia estão se recuperando, a gente está percebendo aí pelos números, mas esse setor que é o chamado de serviços ainda continua, vamos dizer assim, bem em fraquinha a recuperação. Heródoto, um outro tema aqui do noticiário de hoje é que o planeta, a Terra, pode ter ultrapassado o ponto de não retorno do aquecimento global. O degelo dos polos é a maior evidência disso, de acordo com o cientista alemão. E conta para a gente, Heródoto, quem é que são os grandes vilões do aquecimento global? Bom, Heródoto, o que é um ponto de não retorno? Se imagina o seguinte, o avião sai do Rio de Janeiro e vai para Lisboa, o comandante tem um ponto ali no meio do mar que ele chama ponto de não retorno. Ou seja, se acontecer alguma coisa até aquele ponto de não retorno, ele volta para o Brasil. Se ele ultrapassar aquele ponto, ele não volta mais. Dê do que der, ele vai em frente até chegar no outro local que ele estava decidindo ser um ponto de não retorno usado na aviação. O que esse cientista alemão anunciou junto com o governo da Alemanha, esse é o Marcos Rex, dizendo o seguinte, parece que nós passamos o ponto de não retorno. Ou seja, nós não vamos conseguir segurar o aquecimento global. É isso que ele está dizendo. Mas de onde ele tirou isso? Ele passou um ano no navio alemão de pesquisa, no Polo Sul, e chegou à conclusão seguinte, depois do derretimento do Polo Norte, do Antártico, que já é evidente, agora está ocorrendo o degelo no Polo Sul. E ele está lembrando um cálculo, já feito pelos cientistas, que se esse gênero todo derreter, o mar, os oceanos subiriam pelo menos meio metro. Ou se o mar subir meio metro, uma função de cidades ribeirinhas, em vários continentes, poderiam ficar completamente debaixo d'água, se o mar subir meio metro. O que faria com que as populações que estão na beirada do mar corressem para dentro do território, o que haveria um deslocamento muito grande. Então, é uma questão incrível essa que ele está levantando, é uma questão seríssima. E como você lembrou os grandes vilões, eu vou pegar aqui de trás para frente. Primeiro, é o efeito estufa. Logicamente, grande vilão, combustível fóssil. Nós continuamos usando carvão, gasolina, óleo diesel, óleo combustível e vamos aquecendo aí a atmosfera terrestre. Esse é o grande vilão. Outro grande vilão é o seguinte, são as queimadas tropicais, onde está a nossa Amazônia, mas como eu já lembrei aqui, estão também as queimadas na África e estão as queimadas na Ásia. Elas são outro vilão aqui. Isso, então, faz com que a temperatura não pare de crescer. A temperatura do planeta continua crescendo. Por esse motivo é que ele está dizendo que nós estamos, provavelmente, ele falou provavelmente, nós estamos ultrapassando o ponto de não retorno. Por isso, mais uma vez, o G7 acabou de ser reunido recentemente, falaram de novo de aquecimento global, mas na prática, na prática, na prática, nós continuamos fazendo a mesma coisa. Parece que, não, isso vai acontecer agora, deixa para lá. Isso vai lá para 2050 e vai por aí afora. Você sabe, Heróto, que aí a gente entra numa área, que é a área da neurociência. O cérebro humano tem uma certa dificuldade em lidar com o futuro. Se você joga muito para o futuro, uma coisa que vai ter uma consequência muito no futuro, o cérebro dá uma desencanada. A gente é mais imediatista. E me parece que esse nosso comportamento é exatamente esse. e fala assim, ah, não, isso é uma coisa para depois, que é isso, isso aí não é agora. Só que está acontecendo agora sim, as consequências estão aí e vão começar a apertar. Inclusive, ontem você já falava, Heródoto, a crise hídrica da gente aqui, que está afetando a distribuição de água, de energia, tem a ver também com as mudanças climáticas. Um dos fatores são as mudanças climáticas, né, Heróto? Exatamente. Agora, Mauro, só para encerrar. Lembrando que precisamos de grandes ações, como essa, por exemplo, de parar de queimar carvão. Os dois maiores poluentes do mundo são China e Estados Unidos. E parece que não é problema desses. E outra coisa, até pequenos atos, pequenos, eu digo, mas de defesa da natureza. Sabe que no Parque Nacional de Iguaçu, que é uma das florestas preservadas na Mata Atlântica, há anos tem uma briga lá, porque tem uma estrada e eles querem abrir a estrada. Fecha a estrada, eles abrem a estrada. E a turma lá não só quer abrir a estrada, como quer pavimentar a estrada do Parque do Iguaçu. Por quê? Porque aí tem interesses econômicos. E aí você perde da natureza. Então, você vê o seguinte, é como você disse, o imediatismo muitas vezes acaba se sobrepondo ao controle do meio ambiente, e a preservação da nossa casa, né? Que em última análise é o problema da terra. Heródoto, o papo está bom, mas temos que correr aqui. Obrigado por hoje. Até amanhã, Heródoto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.